Rádio Nossa Cidade, Uberlândia no ar pra você. Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 3 de julho de 2024. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade, Refim Habitacional. Contratos com o município ainda podem ser renegociados. E ainda continuam abertas as inscrições para o Prêmio Grande Otelo. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você. O prazo para a renegociação de débitos habitacionais do contribuinte com o município foi estendido até o mês de dezembro. Além disso, os benefícios agora abrangem parcelas vencidas até o dia 30 de maio deste ano. O Refim Habitacional concede descontos sobre juros e multas das parcelas de todas as dívidas do Tchau Aluguel, Lote Fácil, Casa Fácil, Assentamento da Paz, Uberlândia Viva, Ação Moradia, entre a Casa Minha e PSH. O setor de atendimento da Secretaria Municipal de Habitação fica no térreo do Bloco 2, aqui do Centro Administrativo Municipal. E está aberto ao público de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 5 da tarde. Não é necessário agendamento, mas é preciso portar documento de identificação válido. Continuam abertas as inscrições para o Prêmio Grande Otelo. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo recebe as inscrições até o dia 22 de julho, que devem ser feitas pela plataforma Prosas, realizado por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, o PEMIC. O Prêmio Grande Otelo tem o objetivo de reconhecer, como mestres dos saberes, residentes de Uberlândia com notório conhecimento na área das culturas étnicas, como as afro-brasileiras e as indígenas. Portanto, deverão ser inscritas indicações de nomes a serem premiados, incluindo a trajetória e contribuição para a preservação da memória de grupos étnicos. Os indicados podem ter idade igual ou superior a 50 anos, além de serem domiciliados em Uberlândia e atuarem na cidade, dentro da área de preservação da memória, há pelo menos 10 anos. Agora vamos para um rápido intervalo, já voltamos com o Giro de Notícias. Em Uberlândia, tem cuidado com a sua saúde em todo lugar. De 2017 para cá, foram abertas oito novas UBSFs em todas as regiões. Os mutirões da saúde realizaram mais de 12 mil exames, cirurgias e em breve tem mais. Acabou de inaugurar o Centro de Especialidades Médicas, reunindo em um só lugar 23 especialidades. Preparado para atender 14 mil consultas por mês. Uma cidade que cuida é uma cidade que faz. A Biblioteca Municipal iniciou o projeto Leitura nas Férias. Até o dia 31 deste mês, quem emprestar livros durante o mês de julho, concorre ao prêmio Leitor Excelente. Participe! A equipe sub-15 da Prefeitura de Uberlândia, que treina pela Futel, estreia no Campeonato Mineiro de Vôlei Feminino do Interior neste domingo, dia 7. Os jogos ocorrerão na cidade, contra as equipes Ursas, MDO, Uirapuru e Praia Clube. Chino de Notícias! A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Tulli de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.